E aí galera, tem muita gente que tá esperando ver se dá nada desse motor funcionando, porém eu tô fazendo a seguinte maneira aqui ó, eu tô calibrando a bomba aqui, tô regulando, acabei que conseguindo conseguindo ajeitar ela aqui ó, ó que ela tava muito dura aqui ó, tirei ó, ó agora ficou maciozinha, ó ficou certinho, porém, quando eu ponhei ela aqui no lugar com aquela pecinha, repara que o bico tá ali ó, galera, vocês não tá entendendo, ó, aqui ainda tá na bagunça que eu preciso limpar, eu não mexi no bico, o bico, como eu fiz o teste da bomba, o bico tá jogando, claro que o certo era eu arrancar aí de fora e fazer uma limpeza, colocar bico novo, ajeitar tudo certinho, mas porém, não vou mexer com esse bico agora por enquanto, vou tentar funcionar ele aqui, qual que é o mistério aqui agora? O mistério aqui, na hora que ele tiver todo certinho aqui, como eu não tenho partida, o arranque pra dar partida nele, qual que eu vou precisar fazer o que? Eu vou precisar colocar ele na picapinha, lá, sentar ele na picapinha, deixar ele sentado já lá no lugar, eu já comprei um câmbio, velho, pra me desamontar e ver o que que eu preciso pra arrumar aquele outro, porém, vou arrumar também, tô só passando aqui, que hoje não deu tempo fazer vídeo mais cedo, tava numa correria danada aqui, embora aqui não sei, na cidade dos seis, mas aqui é feriado, então, já coloquei aqui também, já consegui ajeitar aqui o aceleradorzinho aqui, ó, o pininho também tava travado, já consegui fazer ele movimentar, ó, tá movimentando, belezinha, que aqui é o acelerador, onde que vai acelerar a bomba, porém, tem um mistério nessa bomba ainda, essa bomba precisa fazer uma calibragem, talvez eu não consiga fazer aqui sem o aparelho, pra testar a pressão da bomba, quando é de uma perninha, quando é uma bomba só, de um cilindro, ela tem a possibilidade de eu acelerar e desacelerar ela no elemento dela lá dentro, como essa daqui é dois, ela tem que trabalhar os dois por igual, porém, às vezes, eu não consiga fazer isso aqui, que seria essa regulagem aqui, ó, ó, vocês reparam que ela tem uma regulagem aqui, então, aqui, o que que eu vou fazer, é que eu vou acelerar e desacelerar ela, vou dar o grau que esse elemento manda de um jeito só, e eu preciso colocar esse elemento pra mandar do mesmo jeito acompanhando o debaço, pros dois cilindros trabalhar com a mesma pressão de diesel, por exemplo, 100 bar, 150 bar, não sei quanto que é a pressão dessa bomba ao correto, mas, porém, um, que seria esse daqui, tá mandando diesel com muita pressão, na primeira vez que eu testei, e esse daqui já tava mandando diesel com mais pouco, então, no caso, eu não mexi nela ainda, aí eu vou colocar no lugar, vou centralizar ela, talvez eu faça um adaptador, e coloco no torno, pra mim poder regular a pressão dela meio por igual, e eu vendo aqui, aquela pecinha, essa pecinha aqui realmente, realmente serve pra, pra mim poder bombear a bomba, ó, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, não, não tô conseguindo segurar esse trem aqui, então, como eu ponho aquele garfinho ali, ela faz esse movimento assim, ó, e movimenta os dois que seria por aqui, ó, ela pega realmente, ela pega aqui dentro, aqui, ó, da parte do elemento da bomba que é aqui, que faz essa parte trabalhar, então, ele tanto afoga o motor, quanto eu tiro o ar por ele, aqui no lugar, no próximo vídeo, eu vou tentar montar essa parte e explicar pra vocês, pra vocês entenderem, então, o que eu tô passando aqui, galera, eu tô passando o que eu tô aprendendo, eu tô aprendendo com esse motor, que eu nunca tinha mexido nele antes, beleza? beleza? Eu vou ficando por aqui já, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam pra nós aí, se eu souber responder, eu respondo com muito bom gosto, e se vocês souber também e quiser deixar abaixo no comentário aí, pode deixar abaixo no comentário que eu agradeço também, então, o motor é o KD12, ó, ó, tá vendo? Ano 1964, 22 HP, 2000 RPM, fabricado sob controle de, da MWM motores, PERC, como é que é o nome aqui? Não sei o nome aqui, e seria fabricado em São Paulo, seria aqui, ó, MWM diesel, não sei se é fabricação brasileira, São Paulo, então, mas é o que tá mostrando aqui, ó, beleza? Eu tô ficando por aqui, muito obrigado a vocês que estão acompanhando os vídeos aí, que tem muita gente aí já na expectativa de ver esse danado fumegando, não sei, não vai funcionar agora por enquanto, por conta que eu vou ter que adaptar o arranque lá no câmbio, deixar a parte do câmbio pronto, pra eu poder dar partida sobre essa peça aqui lá no cardão, essa peça aqui, aí eu ponho o arranque no câmbio, dou partida no câmbio, e aí a partida vai rodar ele aqui, aí no que ele rodar aqui o motor vai girar e ele vai ver se não consegue funcionar ele, beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, comenta aí, e eu agora tô indo nessa, beleza? E agradeço todo mundo que tá sempre acompanhando nós, um grande abraço aí, fica todo mundo com Deus, e eu tô se pirulitando, valeu!